E aí pessoal, beleza? Como é que você está? Você está bom? Tudo na paz? Matosinha na área? Chegamos. Desculpa aí galera, estou churitindo aqui Estava chegando no serviço agora Atalizar vocês aí, né? Atalizar vocês aí, o trânsito aí Está tudo parado Trânsito tudo parado aqui do lado esquerdo Aqui galera, no sentido Tamojo, né? Eu estou aqui No mirante do Da enseada, né? Então a galera está indo embora aí, do lado esquerdo Indo de Ubatuba Ubatuba lá para o Patamoso, para Caraguá E o lado de cá também está Trânsito lento galera, trânsito lento Agora Deixa eu ver a hora aqui agora, só meio dia Agora meio dia o trânsito se encontra assim Dessa forma aí Lento, lento, lento Devagarzinho, mas está andando pelo menos O ruim é quando a galera passa pelo acostamento, né pessoal? A única parte ruim É os espertinhos passando pelo acostamento Que eles saem lá de trás, aí está na sua frente lá E aí você vai ficando parado, né? Mas tirando isso aí galera, tranquilo O sol está bom, hein? Olha galera, sol está aqui Deixa eu abrir aqui Galera, deixa eu abrir aqui o teto Olha lá Você está duro, galera Está quente, hein? Sol está quente Céu azulzinho Olha Céu azul galera Céu azul e trânsito Trânsito lento Beleza É o Batuba, né? Está acabando aí Hoje é dia 2 Quer dizer, já ia Feliz ano novo para todo mundo Beleza? Que Deus abençoe grandemente aí Vocês, a família de vocês Seus projetos Que seja um ano abençoado Um ano melhor do que o que passou Sempre Otimismo, né galera? Bora para cima Bora para cima Muito obrigado aí Pelo carinho de vocês aí Comigo aí Com o meu canal Às vezes a gente ficou meio desleixado Com o canal Parou de fazer vídeo Quando as coisas vão acontecendo Mas a gente Devagarzinho A gente vai retomando de novo Beleza? Muito obrigado mesmo De coração Pelo Esse ano aí galera Vamos com força Vamos para cima Quem sabe aí Se Deus quiser A gente consegue Começar nosso projeto Lá da Kombi Começar já Deixar as coisas em ordem Para que Para que dê tudo certo Né galera? E isso aí Um pouquinho do trânsito Para vocês aí Beleza? Não vai dar para mostrar O mar para vocês Que está ali embaixo Talvez aí mais tarde Eu faça um vídeo lá Na praia Eu vou fazer um vídeo Ali das toninhas mesmo Né galera? Que não dá para Para ir Pegar carro para andar Sabe como é que está Pegar um carro para andar Eu estou tentando Vindo da enseada Aqui para a toninha Já estou parado no trânsito Vou gastar aí uns 40 minutos Com certeza Para chegar em casa Coisinha aí De 5 quilômetros Para andar Então Não compensa ficar andando Para cá e para lá não galera Se for muito cedinho Precisa acordar Ir em uma praia Mostrar para fazer um vídeo Depois voltar para casa Ou ir de bike Na bike eu arrumei Talvez eu pegue até a bike De tardezinha E vou dar uma pedalada Fazer uma live Das toninhas Aqui até lá O Itaguar Mostrar para vocês aí Como é que está as praias Beleza? Então estamos juntos Muito obrigado Pela companhia de vocês Aqui dá para ver o mar Lá embaixo Lá galera Agora dá para ver o mar Agora dá para ver Está vendo lá galera Deixa eu mostrar aqui Olha o mar lá embaixo Show Aqui dá para ver Aqui dá para ver Tem uma vista Do mar lá embaixo Agora parece que dá Uma liberada no trânsito Aqui Ali já está travado Já Ali já Trava o tudo Agora está vazio 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 Beleza pessoal Então é isso aí Hora disso eu dirigir 500 e 40 Alguém que me dá um Até o próximo vídeo Fui